Fala gente aqui fala o Miguel do Miguel canal eu queria uma intro mas eu não eu não tenho editores editores é minha prima aqui e gente sai daqui velho só tem que ver eu jogando aí é o Bruno tá repreendido é o Bruno tá aqui no meu lado tá repreendido eu contratei ele tá repreendido mas eu não sou que nem ele não tá gente Miguel quer eu contratei o Bruno aqui ele vai gravar no lugar da na hora mentira tá bom gente eu vou falar gente eu vou gravar aqui eu vou gravar aqui eu vou gravar aqui é mentira gente olha eu não olhe ele vence gente o brilho dali ó tô brincando gente é na rua aqui ó eu vou sentar em cima dela ele é chato né gente eu vou gravar cada um liga pra vocês aqui ó gente ó é o Bruno Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Miguel quer Bruno Não, Ana e a Bruna Miguel é o Bruno Só você que é o Bruno você come mais do que eu? Você que é o Bruno eu sou a Bruna Você que come mais do que eu? Beijinhos bebês Não é nada Então eu sou o carneto Eu sou o carneto Eu sou o carneto Eu sou o carneto Gente olha olha que eles me botam pra fazer aqui gente Olha isso gente Que ousadia Que ousadia Dez e um tom Mas olha o que eu falo bem Bem feito Olha o gulira Gente temos um gulira aqui gente Olha ali gente Lembrei de uma coisa que eu quero ver Eu quero ver o que eu quero fazer Terra Cavou Pessoa rica Por que você está fazendo? Por que você está fazendo? Assim que ele pisca olha Mãe Mãe Olha mãe Ele vai soproando o olho dele Olha Mãe 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 Lá Mãe Lá Mãe 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 Vocês nem viram a propaganda Passa o ganho Gente, esse vídeo tem 4 minutos Gente, o canal do Felipe Neto Eu vou tentar botar ele na descrição A minha editora Que é a Nauane Vai botar o canal do Felipe Neto Aqui na descrição do vídeo Se ela não botar Ela vai ver Nauane 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 Vai aqui, Nauane E a Lois também E a Lois tá com inveja Ele tá com inveja Ok, vem dando tempo Ok Ok, deixa eu pegar Can eu notar o botão? Ele é me como Ele é me gostou do botão para ele Out es Haha, set Agora, eu vou explicar o botão Obrigado.